No terceiro domingo de cada mês, nós fazemos uma campanha de arrecadação de alimentos para que a gente possa distribuí-los às famílias carentes aqui da cidade. Nós temos um projeto junto com a nossa pastoral social, onde nós mensalmente ajudamos cerca de 50 famílias com a doação de cestas básicas e também a formação humana pessoal delas. Lembrando que são alimentos não perecíveis. Isso, alimentos não perecíveis e toda a comunidade católica aqui do município é convidada a fazer esse gesto de partida, esse gesto de amor nas santas missas durante o ofertório. Ela pode trazer o seu alimento e entregar ali como forma de agradecimento por tanta coisa que Deus nos dá. E como que são escolhidas essas famílias para receber esse acolhimento? Isso, as famílias vão chegando até nós, né? As famílias que têm essa necessidade, que estão passando por situação de dificuldade. Nós vamos, fazemos a visita às famílias. Tem alguns requisitos que a pastoral social disponibiliza para poder fazer parte. Via de regra nós damos preferência às famílias que têm crianças ou às famílias que são formadas pela mãe e as crianças para que a gente possa atender aquelas que mais necessitem. E tem algum prazo para estar recebendo esses alimentos? Então, como eu disse, no terceiro domingo de cada mês é o domingo onde nós arrecadamos os alimentos. Mas se de repente a pessoa foi à santa missa e se esqueceu de levar os alimentos, ela pode estar deixando aqui na Secretaria Paroquial durante todo o mês e no início de cada mês nós confeccionamos as cestas básicas para serem entregues. Fazer esses atos aqui ajuda muito as famílias. Muito, Stephanie. Às vezes a gente pensa que no nosso município não tem gente carente, né? Mas tem. Tem muitas pessoas que precisam desta ajuda. Então eu quero convidar mais uma vez a comunidade católica a nos ajudar nesse serviço de caridade, de prática da nossa fé.